Obrigada, professor Roussein, bom dia ao senhor, parabéns pela realização do evento, agradeço o convite, quero cumprimentar aqui o presidente Carlos Lupe, presidente Bruno Araújo, presidente Roberto Freire, o prefeito Assemi Neto, presidente Marcos Pereira, meu colega de Câmara, também a professora Maria Herminha, Fernando Bizarro e Helena Monteiro, e todos que estão nos assistindo. Eu acho que tem uma diferença bastante grande, liberdade de expressão é um direito, agressão é um crime, aliás previsto de várias formas no nosso Código Penal, injúria, difamação, calúnia, ameaça, e um crime tem que ser punido, ele não pode ser tolerado, seja qualquer for o meio que ele se propague, por uma plataforma de internet, através de rádio, através de televisão, por um discurso, o crime tem que ser punido, investigado e punido. Então, eu quero saudar aqui o Supremo Tribunal Federal, que tomou medidas importantes para fazer a investigação e punição de crimes que estavam sendo acometidos contra a instituição. Eu só lamento, professor Roussein, que isso demorou muito, que teve que chegar às portas do Supremo para que uma medida mais efetiva fosse tomada. Infelizmente, houve condescendência do mundo institucional e político com a violência como um método de disputa política, e isso foi muito ruim, nos trouxe até aqui. Eu cito algumas coisas que aconteceram conosco, não me recordo se foi algum outro partido, mas em 2015 nós tivemos uma bomba na sede do PT em São Paulo. Em 2016 nós tivemos uma bomba no Instituto Lula, em 2018 nós tivemos os tiros na caravana do Lula no Sul, em 2018 também na campanha do Haddad, o mesmo cara que atacou os enfermeiros aqui na praça, jogou uma picape em cima da assessoria do então candidato. Os ataques de fake news que nós tivemos contra o PT, contra a Lula, contra a Dilma, as barbaridades que foram feitas na campanha, aquele Twitter do general Vilas Boas ameaçando o Supremo Tribunal Federal quando se estava discutindo o habeas corpus do Lula, tudo isso criou um clima de que a ameaça, a violência, a agressão poderia ser usada como instrumento de pressão e de disputa política. E infelizmente isso tem a ver com a questão da liberdade de expressão, quando no meu entender, em uma opinião minha, nós não temos no Brasil uma efetiva liberdade de expressão, nós temos um monopólio de expressão, um privilégio de expressão, porque parte da mídia foi condescendente ou permitiu que isso acontecesse, inclusive se posicionando politicamente na disputa nacional. Então tinha que sair a Dilma, tinha que prender o Lula, tinha que ter um determinado resultado, e o que aconteceu nas coberturas, principalmente das TVs, que são monopólios no Brasil, foi muito forte nesse sentido. Então este privilégio de expressão acabou levando também a essa situação, por isso que é importante a gente discutir a liberdade de expressão de uma forma muito ampla. Eu falo isso, o Lupe sabe do que eu estou falando, o Brizola levou dois anos para ganhar um processo contra a Rede Globo, ganhou um processo, foi histórico, não só pelo conteúdo, mas eu acho que foi um dos primeiros processos, talvez um dos únicos que ganhou contra a Rede Globo, porque nós não temos hoje liberdade de expressão. Infelizmente o outro lado não entra da mesma forma, com o mesmo horário, dos mesmos jeitos, para que o público possa ter opinião crítica. Então eu queria deixar isso registrado, dizer que agressão é crime e que liberdade não é privilégio. Nós precisamos fazer um debate muito aprofundado sobre isso, inclusive da regulamentação dos artigos 220 e 224 da Constituição, para nós podermos avançar na democratização dos meios de comunicação e na sua regulação, que não é censura.